É Imaginete, Mundo de Aventuras, do Batman, todos eles. Sim, e o outro? Como é que aquele voo no que que é? Voguerrini. Ah, o que que ele faz? Voguerrini? É. O Voguerrini? Ah. Ele rasga os vilões ou rasga alguma coisa que não seja vilão. O que que é vilão? Hum? Vilão é a casa do mal. Hum. E aí, que mais? Ele rouba dinheiro e o charada só faz charada pra botar ele na pisão. Tá bom, obrigada. Obrigada. Obrigada.